o pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de gta 5 online galera o seguinte vim trazer um glitch atendendo aos pedidos dos inscritos aí estavam pedindo para trazer uns glitch funcionando aí na antiga geração e na atualização 1.27 no caso para os consoles xbox one xbox 360 e ps3 beleza então esse glitch aqui só funciona na antiga geração não vai funcionar na nova geração não adianta tentar que ele não funciona beleza é só mesmo para a antiga eu trouxe mesmo porque o pessoal do canal está pedindo bastante para a antiga geração então resolvi trazer esse glitch beleza queria aproveitar também já deixar um salve aí para o cardoso play foi o último vídeo que eu fiz aí do traje do polícia foi ele que pediu para mim trazer o vídeo não estava lembrando o nome dele na ocasião do vídeo mas desde já vou mandar um salve para ele salve salve para o cardoso play para o johnny willis também e para o vinidroid então galera vamos ao vídeo aí então pessoal primeiro vocês vão roubar um carro de rua aí e vão turnar ele no último vão colocar vão turnar nele no máximo que vocês puderem aí não vão colocar seguro nem rastreador beleza depois vocês vão para vão vir aqui nessa 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 corrida aqui nessa próxima que é a popular 2 o nome da corrida lançando moda mais para frente aí eu vou mostrar a localização da onde fica a corrida certinho ele funciona em outras corridas diferentes mas não vou lembrar o nome das outras corridas mas essa aqui vocês podem fazer nessa aqui que vai funcionar sem problema nenhum beleza vocês vão ter que pedir uma missão para o gerard e para o simons no caso eu pedi para o simons aí você vai entrar na missão do simons dentro do carro você entra na missão do simons assim que iniciar a missão você sai da missão beleza carregou a missão aí aperta a bola x para sair no ps4 no ps3 aí ou b e a para sair no xbox 360 beleza ao céu da missão você vai entrar no carro novamente é bem tranquilo esse lixo é muito difícil errar não erra é você vai parar o carro aqui ó do mesmo modo que eu parei o carro aqui e vai sair do carro assim que você sair do carro você vai entrar automaticamente na missão beleza aí você vai entrar na missão guardar carregar aqui entra na missão entrou na missão carregou aqui sai da missão beleza mesmo esquema pega e sai da missão novamente agora aqui ó o carro geralmente ele respawn aqui em cima se você vir que ele não respondeu aqui você sai ele pela pela entrada da corrida ali que ele que ele vai estar lá para lá de baixo mas na maioria das vezes ele aparece aqui ó agora aqui que você vai fazer vai pegar no carro e vai levar lá para sua garagem beleza vou cortar aqui olha que eu cheguei na garagem eu volto então agora estou chegando aqui na garagem galera é só guardar o carro aqui minha taxinha mas eu vou substituir ele é interessante vocês ter essa garagem da popular 2 ou aquela garagem de frente ali a corrida tem uma garagem de frente também que eu vou colocar aqui ó que fica na rua principal que da popular 2 beleza é bem interessante porque é próxima a missão então fica fácil para vocês guardar o carro beleza aqui eu tenho uma cara em rébil aqui eu vou substituir por ela não não é necessário ter a cara em rébil beleza essa aqui também acho que aqui ó vou substituir por ela tá vendo agora eu vou sair vou sair para fora beleza é interessante também vocês deixar a garagem vazia aí para vocês colocar quanto carro vocês quiserem no caso os 10 carros da garagem beleza dá para você encher quantas garagens vocês quiserem lembrando que esse glitch aqui é a venda com tempo de espera né é de 48 em 48 minutos que você vai poder vender beleza mas porém o único gasto que você tem aqui é catonagem é quase certeza que esse glitch funciona para errar esse glitch aqui é muito difícil é muito difícil ele dar errado é o mesmo de todas as vezes que eu tentei eu nunca vi ele dar errado beleza chegou aqui vocês vão apertar start no mapa e vocês vão achar que a corrida aqui é lançando moda que aquela corrida aqui é a localização dela beleza feito isso vocês vão apertar aí quadrado para confirmar a corrida beleza vocês colocam em cima assim que aparecer a opção para iniciar lá quadrado iniciar serviço vocês apertam quadrado vai iniciar o serviço beleza agora galera assim que iniciar a corrida é só confirmar tudo não precisa mudar em nada não mudem não mudem nada na corrida deixando como está beleza lá você aperta é você vai confirmando tudo confirma confirma pronto para jogar vai confirmando tudo não muda nada beleza na hora de escolher o carro também não vai escolher o mesmo carro que apareceu agora é o seguinte vai começar a corrida assim que terminar a contagem regressiva da corrida você aperta para cima para selecionar seu celular aí e aperta x quadrado x para sair da corrida beleza aí saiu da corrida provavelmente o carro vai respawnar aí junto com vocês aí o carro aquele carro é o mesmo carro que vocês guardaram na garagem daí o que acontece vocês tem uma cópia na garagem e mais essa essa cópia que está na mão aí beleza tá respawnando aqui aí beleza funcionou já tô com o carro e tem uma cópia dele guardado que foi aquela cópia que a gente levou lá na garagem beleza aqui agora é o seguinte eu posso parar o grito por aqui ou posso refazer o grito de novo beleza tanto é que eu posso vender aquela como posso vender essa também mas no caso vou repetir mais uma vez aqui pra vocês pra vocês verem que funciona beleza é eu pede a missão do gerald entra na missão sai da missão agora é só pegar o carro parar o carro em cima da corrida e descer do carro ele parou aqui ó descer do carro vai entrar na corrida automaticamente entrou na corrida é só sair da corrida normal de novo aperta no caso b e a aí no xbox né no caso ou boli x no ps3 beleza aí saiu da corrida provavelmente o carro vai estar nessa direção que eu tô indo ou na rua do lado de baixo beleza é respawnou aqui ó novamente pega o carro leva pra garagem eu vou cortar aqui vou voltar lá na garagem beleza chegando aqui na garagem galera é só guardar o carro de novo como eu disse eu fui fazer o glitch minha garagem tava cheia vou substituir mais um carro aqui pra vocês verem que funciona beleza aqui ó vou substituir por acho que essa primeira minha aqui eu tinha colocado o rastreador ela não tá tudo nada no máximo vou substituir por ela beleza aí ó agora deu certo só saindo fora da garagem e localizar a corrida de novo o que eu acho a localizar a corrida aí que é lançando moda beleza confirma com quadrada e inicia a corrida eu acho a localizar a corrida aí que é lançando moda beleza confirma com quadrada e inicia a corrida e aí começou a corrida confirma tudo aí né confirma jogar beleza aí você vai entrar na corrida como eu disse não muda nada novamente você vai pegar e vai iniciar a corrida lá pronto pra jogar aí você vai iniciar a corrida e esperar a contagem regressiva pegar o celular e sair da corrida muito fácil muito tranquilo e muito rápido de fazer o glitch duplica toda hora não tem como vocês errar esse glitch aí beleza então galera não se esqueça de deixar aquele like maroto se inscrever no canal se não for inscrito compartilhar o vídeo aí pra ajudar na divulgação aí beleza e assina as notificações do vídeo aí pra você estar sempre recebendo o vídeo no canal beleza ó celular pra cima x quadrado x e sai da missão beleza vou respawnar com o carro aí vou ficar com dois carros na garagem mais esse carro na mão que eu tenho aqui aí vou com esse sempre que eu tenho esse carro na mão eu posso continuar repetindo o glitch beleza e quando acabar o glitch eu posso pegar o carro que eu respawnar que ficou por último e vender ainda eu vou vender eles pra você ver o valor aqui beleza e aí pessoal funcionou novamente ó estou com o carro novamente então eu tenho dois aqueles dois da garagem mais esse aqui são três carros né no caso esse aqui é a cópia minha né na verdade eu já recebi o eu já paguei a tonagem que eu gastei e ainda tem um carro eu posso continuar o glitch daqui e fazer quantas vezes eu quiser mas eu vou colocar a linha cheia ali sei lá as três garagens né que é do PS3 o máximo que tem dá pra mim fazer um glitch de 30 carros aí beleza agora eu venho aqui ó vou só vender esse aqui pra vocês verem que qualquer um deles eu posso vender não é igual aquele glitch de rua do da nova geração aí onde o matriz fica inválido esse aqui você pode vender o matriz pode vender as cópias normal não tem não tem problema de você ficar com o carro inválido aí beleza só vou vender pra vocês verem esse carro aqui o valor dele aqui 140 mil então galera o vídeo era esse espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até mais E aí 15 15 16 19 20 20